Quando o dólar está alto e a taxa selic está baixa, isso nada mais é do que uma combinação explosiva. A nossa taxa selic, que é a nossa taxa básica de juros e economia, ela dita o quê? Ela influencia todas as outras taxas de empréstimos, de financiamento, todo tipo de taxa crediário de toda a nossa economia do Brasil. E a nossa taxa selic está hoje em 2% nesse momento, ela estava 14% lá em 2016 e hoje ela está em 2%. E é aqui que mora o grande perigo, é aqui que mora o grande risco. O que acontece? Foca comigo. Por que a inflação foi baixa? Porque as pessoas não estão consumindo muito, não estão consumindo tanto, elas não estão comprando tanto. Quando que os preços das coisas, que tudo que a gente consome no dia a dia aumentam muito? Quando as pessoas começam a comprar muito mais. Só que a nossa taxa de juros está baixa. A taxa de juros dos financiamentos, dos empréstimos, está muito mais baixa do que anos atrás. Antigamente a gente via financiamento a 12% ao ano de taxa de juros. Hoje a gente vê a 6% ao ano. Metade do que era antes. Por que as pessoas não estão consumindo mais? Porque a gente está no meio de uma turbulência econômica. Por quê? Porque a gente está nesse cenário sanitário em que não se encontrou uma resolução ainda. Não se encontrou uma solução ainda. Agora, onde que está a combinação explosiva? Como que vai ser no momento em que vier vacina, todo mundo for vacinado, tudo voltou ao normal, as coisas se arrumarem? O que que vai acontecer? Pensa comigo. Essa taxa selic está baixa. O dólar está alto. Assim que tudo voltar ao normal, digamos assim, ao normal, as empresas vão começar a repassar preço. Elas vão começar a aumentar os preços dos produtos porque elas já estão lucrando muito menos. Elas estão com uma margem muito menor. Aumentou o custo de produção para elas, porque tudo na construção civil, na indústria aumentou, a matéria pré aumentou e elas não estavam conseguindo repassar. Acabou a incerteza, elas vão começar a aumentar os preços. Por que elas vão aumentar os preços? Porque naturalmente as pessoas vão ficar menos inseguras e vão passar a consumir mais. Poxa, eu não sei, eu estou lá, digamos, eu estou empregado, só que eu tenho medo de ser demitido, porque está nessa situação ainda. Quem está nessa situação, quando passar tudo isso, vai dizer, opa, passou essa situação, a empresa agora vai deslanchar, não estou mais com medo de ser demitido, vou fazer o financiamento da minha casa própria. Vou fazer o financiamento, vou me endividar, beleza, vou fazer o meu financiamento, as pessoas vão passar a consumir mais, vão passar a viajar mais. Elas gastando mais, as empresas, durante essa turbulência econômica, elas demitiram gente, elas enxugaram, elas têm uma certa capacidade de produção. Se tem muita gente querendo comprar e a empresa não tem tanto a oferecer no mercado, ela vai começar a subir os preços de tudo que ela vende, sobe os preços de tudo que ela vende, para ela frear essas pessoas querendo comprar. E aí o que acontece? As pessoas querem comprar mais, as empresas sobem o preço. Elas vão, aumentando os preços de tudo que a gente consome, elas vão fazer o quê? Levar essa inflação para cima. Só que além disso, olha só o que pode acontecer. Além disso, elas vão aumentar os preços, produtos, mas vão ter que produzir mais, porque elas veem que tem mais gente querendo comprar os produtos delas. Com isso, elas vão empregar pessoas. Sim, elas vão empregar pessoas. E isso é bom. Só que olhando pelo ponto de vista da economia, vai ter muito mais gente com dinheiro no bolso. Muito mais gente com dinheiro no bolso, as pessoas vão comprar ainda mais. Como a nossa taxa de juros está super baixa, a nossa taxa selic está em 2% ao ano, está muito barato, pega empréstimo, financiamento, as pessoas vão passar a se endividar, podem passar a se endividar de uma forma muito rápida, a consumir muito e a inflação explodir. E aqui que está o grande risco. A gente pode pensar, não, mas Vinícius, o que o governo pode fazer? O que o Banco Central pode fazer? Ele pode elevar a nossa taxa de juros para o financiamento, para os empréstimos ficarem caros. Aí as pessoas vão parar de comprar tanto assim. E essa é a lógica. Qual é a arma que o Banco Central usa para fazer com que as pessoas gastem menos? Quando a inflação está muito alta, os preços estão aumentando muito, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa selic. Certo? Então está 2%, vai para 4, 5, 6, 10 ou 12. Só que tem uma dinâmica, um efeito na economia que se chama efeito retardado. Não leva isso como algo pejorativo, tá? Mas efeito retardado é o nome. O que é esse efeito retardado? Tem estudos que apontam que uma mudança na nossa taxa de juros só dá impacto, reflete impacto mesmo na economia a partir de 12 meses depois da mudança. É por isso que é normal ter momentos de crise. É por isso que é normal ter momentos de queda na economia. Por quê? Porque uma alteração na taxa selic vai fazer efeito daqui 12 meses. E ninguém sabe quando a inflação vai explodir ou não. O fato é que pode explodir por causa desse cenário. E aí, mais pessoas vão estar sendo empregadas, certo? Mais pessoas com dinheiro no bolso, mais pessoas produzindo, só que muito mais gente querendo comprar. Isso pode levar uma escalada nos preços. Aqui que mora o perigo. O Banco Central pode elevar a taxa de juros, elevar a nossa taxa selic, tá? A patamares bem altos. Fazendo com que fique caro para as pessoas se endividarem, fazendo com que fique caro para as empresas se endividarem. E esse alto crescimento, por isso que é natural ter momentos de crise e momentos de crescimento, pode gerar a próxima crise, uma crise muito semelhante à de 2014 e 2016. Foi exatamente essa dinâmica que aconteceu. A inflação super alta, o que o Banco Central fez? Ele elevou a taxa selic, ficou muito caro para as empresas elas investirem no próprio negócio, elas preferiam pegar e investir em títulos públicos, era mais rentável para elas. Ao invés de investir no próprio negócio, investir em investimentos de renda fixa. E isso trava a economia de um país. Travando a economia de um país, as empresas passam naturalmente a lucrar menos, a vender menos, fica mais caro para as pessoas se endividarem, as pessoas compram menos, as empresas lucram menos e vira uma espiral negativa.